O ministro Sérgio Moro anuncia as primeiras cidades que terão o projeto de redução de homicídios. A informação é de Camila Yunis. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou as primeiras cidades que serão contempladas com o Plano Nacional de Segurança Pública. A proposta tem como objetivo diminuir o índice de criminalidade violenta e inicialmente será implementada em cinco municípios. O critério para as escolhas foi as cidades com os maiores números de homicídios do Brasil. A única capital que fará parte do plano é Goiânia. Os outros municípios são Cariacica, no Espírito Santo, Ananindeua, no Pará, São José dos Pinhais, no Paraná e Paulista, em Pernambuco. Com relação às metas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deixou em aberto e preferiu não fazer estimativa. O que vão ser realizadas são medidas tendentes a diminuir essa criminalidade de uma maneira significativa, certo? Então se adotam as medidas necessárias para diminuição e se espera como consequência a diminuição. O quanto será diminuído é impossível fazer um prognóstico. A ideia do ministro Sérgio Moro é realizar uma série de ações integradas, aliando medidas repressivas e sociais. Para isso, será feita uma ação conjunta entre polícias federal, rodoviária, civil e militar. Nesse primeiro momento, o projeto será realizado de forma experimental e deve começar no início do segundo semestre deste ano. Se os resultados forem positivos, a ideia é estender o plano para outros municípios. Professor Vila. Isso é importante. Essas cidades são muito violentas. Cariacique, me lembrei imediatamente do Cabo Camata, já falecido. Ali é barra pesada na região da Grande Vitória, no Espírito Santo. Essas cidades foram bem selecionadas. Eu acho que é uma experiência piloto. Creio que depois vai ser, caso tenha êxito, espero que tenha, seja expandido para as outras cidades do Brasil. Porque o nível de violência que nós temos no Brasil é terrível e tem um efeito danoso na economia. Porque muitos investidores estrangeiros pensam duas vezes antes de vir para o Brasil. Tem várias razões, mas uma delas é a segurança pública. Então, você enfrentar com êxito a segurança pública, você tem um efeito muito benéfico no campo econômico.